Deputado, agora o senhor lançou, enfim, a pré-candidatura a prefeito de Mossoró. Por quê? Olha, Saulo, nós temos uma consciência que é necessário uma mudança na cidade de Mossoró. E essa consciência, ela tem sido, inclusive, externada pela população. Por onde a gente passa, inclusive olhando nas redes sociais também, a gente vê isso, a gente contempla isso, escutando os programas de rádio, escutando as pessoas, a gente tem visto que há um sentimento muito forte de querer mudar, de querer algo diferente da cidade de Mossoró, de querer que a cidade se desenvolva. E não há mais que a gente achar que esse desenvolvimento virá com pessoas ou com grupo político que já está desde a década de 40 aqui na nossa cidade. É necessário realmente uma mudança de fato. Então, por isso que nós apresentamos o nosso nome e nos colocamos à disposição da cidade de Mossoró para apresentar um projeto de mudança que está sendo construído por pessoas que querem participar da cidade. Seja, tem empresários construindo, tem populares construindo, eu tenho escutado camelôs, eu tenho escutado pessoas do comércio, eu tenho escutado as instituições, eu tenho escutado representantes da igreja católica, da igreja evangélica, eu tenho escutado os segmentos da nossa sociedade, as universidades também. Então, todos imbuíram o sentimento de mudança para a cidade de Mossoró e apresentar um projeto viável para a nossa cidade. Nesse contexto, deputado, qual é o próximo passo? Vamos dizer assim, o senhor lançou, fez o lançamento da pré-candidatura, e aí, e agora? Qual é a estratégia nesse momento de pré-campanha eleitoral? Olha, Saulo, nesse momento nós estamos conversando com instituições, estamos conversando com lideranças partidárias, estamos escutando os segmentos da nossa sociedade. Claro que o momento é de pandemia, nós temos diversas restrições, por isso que o nosso lançamento de pré-candidatura foi feito de forma virtual, de forma inédita, justamente por conta do momento que nós estamos vivenciando. Mas, embora nesse momento, nós temos ainda a oportunidade de conversar, de escutar as pessoas, e nós temos aproveitado esse momento para isso, para chamar pessoas para discutir a cidade de Mossoró, para trazerem propostas, trazer ideias para a cidade de Mossoró. Isso é feito através até dos pré-candidatos a vereadores, que nós temos, inclusive, alguns partidos que já estão em conversas com a gente. O momento é esse, o momento é de conversar com esses partidos, conversar com esses segmentos, conversar com essas pessoas, e formatar um projeto para a cidade de Mossoró. Agora vai ser um desafio gigante, né, deputado? Porque nessa pré-campanha, na campanha também, sem essas grandes reuniões presenciais, ou seja, vai ser uma campanha bem atípica, toda a campanha é muito atípica, toda a eleição é muito atípica, mas essa ainda mais por conta da pandemia, não é isso? Saulo, a pandemia é uma... nos causa, na verdade, diversos problemas, né, não só na saúde, mas no dia a dia, com a falta de emprego, né, que tem ocasionado, e até na possibilidade de a gente se reunir em reuniões maiores, nós temos tentado dar a volta por cima, e nós temos essa necessidade de dar a volta por cima, de empreender novas, novas ideias. Então, o evento de lançamento que nós fizemos, através de uma live, no Facebook, no Instagram, transmitido de forma virtual, né, e aí a gente teve a oportunidade de ter uma participação ímpar, são mais de 25 mil visualizações somente no Facebook. Então, é uma amostra que é possível, sim, conversar, dialogar, também através das redes sociais. É desafiador, mas mais desafiador ainda para mim é formatar um projeto para a cidade de Mossoró, né, e fazer com que as pessoas se sintam participantes. Nós não podemos mais, Saulo, ter aquele grupo político que chega e diz quem são os nomes, quem são os candidatos, e que apresente inúmeras promessas promessas que já são promessas que foram apresentadas em anos anteriores e que não são cumpridos. Então, nós teremos, em fato, um projeto viável, dizer o que vamos fazer, como vamos fazer, e de onde iremos retirar os recursos para fazer. É isso que a população de Mossoró está querendo. Já se discute, deputado, a composição dessa chapa, o senhor na cabeça, quem é que vai ser o vice? Saulo, essa é uma pergunta bem interessante. Nós estamos conversando com grupos políticos, partidos, mas estamos também conversando com o segmento da nossa sociedade. Temos ainda a possibilidade de ter um vice de algum segmento da sociedade de Mossoró. Então, estamos escutando esse momento, conversando. Nós temos já alguns nomes, algumas possibilidades de indicação para vice, mas teremos aí a definição ao final do mês de agosto. Nós só iremos definir o vice ao final do mês de agosto, depois de fazer uma rodada de discussões, de conversas, com partidos, com lideranças partidárias e também com segmentos da nossa cidade. Não tem nada fechado ainda em torno do vice ainda não, Saulo. Como é que o senhor está vendo aí as medidas da prefeitura para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus? Olha, são medidas insuficientes, né? E feitas de forma atropelada. Medidas feitas sem nenhum planejamento. Isso fica muito claro e muito visível quando nós olhamos as ações que são feitas pela prefeitura não são ações coordenadas, não são ações pontuais. Aliás, não são ações coordenadas e planejadas. A prefeitura tem apresentado apenas algumas ações pontuais feitas de forma atropeladas. Como nós tivemos, por exemplo, no centro da cidade, uma testagem que dificultou o trânsito, prejudicou o trânsito nas imediações da nossa região central e também dificultou para que pessoas pudessem, na verdade, impossibilitou que pessoas, por exemplo, a pé, de bicicleta, de carroça, pudessem chegar e fazer o seu teste. O que é que nós temos defendido? Que o teste seja feito nas UBSs. Nós temos UBSs, postos de saúde espalhados por toda a cidade, inclusive na zona rural. E por que não distribuir esses testes para que as pessoas pudessem ir até a UBS, fazer o seu teste? Inclusive, nós teríamos uma aglomeração bem menor, Saulo, porque nós iríamos fazer uma divisão e essa testagem seria feita de forma coordenada, planejada, em regiões diferentes da cidade. Então, eu vejo como insuficiente, porém, nós temos recursos para isso. Olha o portal da transparência agora, a gente viu um montante de 45 milhões de reais enviados pelo governo federal, recursos que são para se trabalhar durante a pandemia, durante a Covid-19. E a Prefeitura não tem bem utilizado esses recursos, inclusive, muito dinheiro, ainda na conta da Prefeitura, e a Prefeitura não diz quando vai usar, como vai usar. Então, a gente fica com esses questionamentos todos. Eu vejo como insuficiente as medidas que a Prefeitura de Mossoró tem adotado. Deputado, outro assunto, agora falando também de Assembleia Legislativa, está aí, deve ser votada, ou o prazo é para ser votado, para ser colocado em pauta até o final deste mês, até o dia 31 de julho, que é quando o governo diz que tem que aprovar a reforma da Previdência Estadual. Reforma da Previdência é colocada em pauta, mas ainda não tem data para ser votada. O senhor é a favor ou contra a reforma proposta pelo governo do Estado? Carlos Saulo, é necessário que tenha-se ajustes e sair, todos nós sabemos, os servidores sabem disso. O que eu irei votar contrário é que eu quero me posicionar relacionado à reforma da Previdência, que o nosso voto será contrário, porque nós não concordamos com a injustiça. Eu não posso concordar com uma reforma que chegue de forma injusta, penalizando quem ganha menos e penalizando os aposentados, que contribuíram 30, 35, 40 anos para o Estado do Rio Grande do Norte e por erros, inclusive, de ex-governadores, como é o caso da atual prefeita de Mossoró, ex-governadora, que iniciou, ela iniciou o saque do fundo de Previdência Estadual que ocasionou toda essa quebradeira na Previdência Estadual dos servidores. Então, não são esses governantes que erraram e agora o aposentado que tem que pagar a conta? São os servidores que ganham menos que tem que pagar a conta? Então, essa reforma eu considero injusta. a forma que está sendo feita. Então, o governo errou, do ponto de vista que deveria ter apresentado uma reforma, um pouco mais de, falando da justiça para os aposentados, para quem ganha menos. Então, o meu voto será favorável ao servidor. Eu não irei votar essa reforma. Deixo aqui claro a minha posição, uma reforma que penaliza quem ganha menos e penaliza os aposentados. Agora, o governo disse que, se não votar até 31 de julho, o Estado do Rio Grande do Norte pode ser prejudicado, porque ficaria sem recursos, sem transferências voluntárias, convênios, etc. Isso tudo ficaria, o Estado seria prejudicado. E aí? Olha, Saulo, não existe uma lei que fala sobre isso. O governo está falando apenas, baseado numa portaria da Receita Federal, não existe uma lei que determina a data de 31 de julho para se aprovar uma reforma da Previdência. Inclusive, alguns Estados entraram na Justiça e conseguiram extrapolar essa lei até o final de dezembro, até o último dia do mês de dezembro desse ano, até em decorrência da pandemia. Então, Saulo, o que faltou foi a boa vontade do governo, e nós na Assembleia também defendemos isso, defendemos que o governo pudesse ter entrado na Justiça e com certeza iria ter ganhado a jurisprudência para isso, para que a gente pudesse ter uma maior discussão em torno da reforma da Previdência. O servidor tem reclamado e com muita razão eu tenho me associado ao servidor, tenho estado ao lado do servidor nessa luta, porque a reforma está pautada dentro da Assembleia, mas sem nenhuma discussão com os servidores, sem nenhuma discussão com quem representa os servidores, com os aposentados. Então, é uma reforma que vai contrário tudo aquilo que a governadora um dia disse defender. Então, a governadora e quem vai votar favorável a essa reforma, pode ter certeza, está colocando uma digital de ser contrário aos aposentados, de ser contrário ao servidor que ganha menos e eu não posso me associar a uma reforma dessa. Então, o meu voto será contrário a isso e o governo tem os mecanismos legais de extrapolar esse prazo, se assim quiser, e colocar essa discussão para ser feita dentro da Assembleia Legislativa, inclusive, com os servidores, escutando os servidores, recebendo os servidores no nosso gabinete, como sempre eu fiz e com o centro que nós temos feito, é isso que eu tenho defendido, Saulo.